O Queenstown Kings de Easy Bellini. Isso fica no Cabo Oriental. Isso aqui é a sorte estar contra você. Vai, liga o carro! Ih, mano, é isso da Mosa. Vai aturar essa palhaçada por quanto tempo? Vive limpando as merdas dele. Eu estava lidando com o trauma recente de perder o meu pai. Me dê um só motivo pra eu não trancafiá-lo agora. Eu acho que a minha fama pode ser usada positivamente. Começar uma iniciativa pra ajudar o Queenstown Kings, que é o time de futebol local. O meu filho joga nele. Tudo que você tem que fazer é se relacionar com seu pai e jogar com ele. Aquela pessoa não é o meu pai. Aquele bêbado não tá nem aí. É o seguinte, baixinho. Olha, você e o Fizili têm que se entender. Eu tenho um plano. Imagina só. Um time pequeno saindo do bairro, das ruas de terra, competindo no maior campeonato de futebol da África. E vira meu assistente. Eu já não sou o técnico assistente? Você é um mala sem elça. Vamos lá, rapazes! O nome Kings não é feito pra fracos. O momento de vocês é o seu legado. É o destino de vocês. O que você tem que fazer é se relacionar com seu pai e jogar 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 com seu pai.